Pessoal, tudo bem? Aqui é a Marie do blog Rumbem Plugada e hoje eu tô com os recebidos dessa vez da quinzena. Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês esse kit lindo da Risqué. São as novas cores da temporada, né? Chama Eu Era Feliz e Sabia. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu até passei na minha mão pra vocês verem. Veio essa bolsinha com essas cores novas da Risqué, lindíssimas, que eu passei aqui, ó, na minha mão. Meu rosa eu passei aqui. Esse é o rosa, só jujuba rosa. Esse aqui, que eu amei. Telefone sem fio. Esse prata, gato Mia Miau. Elefante colorido que cor. Esse roxinho aqui, ó. Achei mara. Esse vermelho, que na verdade é um alaranjado. Bicicleta sem rodinhas. Olha que lindo. E esse azulzão, a Bic, né? Chama Pirulito Língua Azul. Amei as cores, achei muito lindas. Lindas mesmo. Tem o rosinho aqui. Obrigada, Risqué. Além disso, a gente recebeu um kit lindo da loja Achaditos Decor. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Essa pera é uma luminária. Olha que coisinha mais linda. Essa luminária. Parabéns. Que amor, gente. Liga. E... Esse picolé... em crochê. Muito fofos, né, gente? Parabéns. Vou deixar aqui pra vocês o link. Tem muita coisa fofa lá. Lá eles têm nuvens, eles têm maçãzinhas, arco-íris, fantasminhas. É a coisa mais fofa. Em várias cores. A Clara tá até dormindo à noite com ela. Vou mostrar pra vocês aqui no fotinho. Também. Também da Achaditos. Olha que coisa mais linda, gente. Isso aqui pra pendurar. Tá pra pendurar na porta, na porta do armário. É um picolé de crochê. Eu achei muito fofo o trabalho deles. Super moderno, né? Tá super na moda agora. Essas tonalidades. Essas cores são as cores pantone do ano. Tá lindo. Adorei. Super delicado. Um efeito muito bacana e um presente legal também. Obrigada, Achaditos. Eu recebi também, como todo mês que a gente recebe, a Petbook. A Petbook sempre envia dois livrinhos que são recomendados pra idade da Clara. Esse mês veio esse livro Quebra Cabeça, que ensina boas maneiras, palavrinhas mágicas. Sabe, desculpe-me, com licença. Olha, é muito legal. E a gente recebeu também esse Pular, Saltar e Girar, que é o livrinho da Canguru Alice, que ela não consegue fazer um espacato e ela tenta, tenta, tenta até ela conseguir. E nessa fase, a Clara tá muito assim. Eu não consigo, eu não consigo. Tudo ela não consegue. Ela fala, né, que não consegue. E isso mostra, né, por que ela tem que ter autoconfiança. É que ela tem que tentar várias vezes até que ela consiga. Então, eu acho esse livro um super incentivo. É bem legal. Bem de acordo com a fase dela mesmo. Muito obrigada, Petbook. A gente recebeu um convite lindo da Letiti. Ela fez a coleção nova dela com a Svairoski. E no convite veio essa caixinha linda de balinha com o nome da Clara e o elefantinho deles. E também veio esse batom lindo da Oceane. É um batom lápis. Olha a cor. Muito lindo, né? Eu adorei. A Letiti sempre arrasando. Os convites dela são, sim, tipo, os tops. São muito lindos. Elas são muito caprichosas, hein? Obrigada. Letiti. Eu recebi também esse kit da Nuki que mandou novidades. Novidades pra testar. Tá? Vamos mostrar aqui pra vocês. Olha que bacana. Saquinho esterilizador de micro-ondas. Coloca a chupeta, a mamadeira aqui dentro. Coloca um pouquinho de água e leva ao micro-ondas. E esteriliza rapidinho. É ótimo pra levar em viagem que tem bebezinho, né? É muito legal. Olha isso pro desfraude da Clara. É um redutor de vaso sanitário que cabe na bolsa. Assim, se eu tiver no banheiro público, se eu tiver em qualquer lugar assim com ela, ela quer usar. Olha. ele fica um redutorzinho. Deixa eu ver pra vocês verem. Depois eu faço o review pra vocês, tá? Muito bom esse incentivo pro desfraude da Clara. Olha que legal, gente. Ele encaixa nas privadas. E... E é pequenininho mesmo. Cabe na bolsa. Adorei. E tem uma bolsinha. Adorei. Redutor sanitário dobrável da NUT. Muito. Muito bacana. Olha! Um novo copinho pra testar o Junior Cup. Esse aqui... Ah, é tipo uma squeeze. Eu vou testar e mostro pra vocês no blog. Que graça, gente. Olha a cor. Abra. Mas eu consigo. Você consegue, sim. Consiga. Consegue. Eu acho que hoje não tem água de coco, mas eu posso colocar suco de uva ou de laranja. Eu quero suco de uva. Pode ser? Então tá. Olha. Bom? Gostou? Vamos abrir esse. talherizinhos. Esses talheres são ótimos porque não deixam a mãozinha escorregar. Né? E aqui vem outros brindezinhos aqui. Muito obrigada, NUC Brasil. E vem essa caixa também. Vamos ver o que que é. Acabou de chegar. O que é? Opa! Aí sim, hein? Veja. Vamos ver o que que veio aqui. Olha. Veja a cozinha desengordurante e veja o banheiro. Ai, que legal. Eu já uso o veja a cozinha, veja o banheiro. Obrigada. Muito legal. Eba! Agora a minha casa vai ficar limpinha e cheirosa. Bom, gente. Esses foram os recebidos da quinzena. Muito obrigada para todo mundo. Um carinho. E se vocês gostaram do vídeo, dá um like aqui. se vocês quiserem ver nesse tipo de vídeo mais informações dos produtos, me fala que eu sempre mostro para vocês. Um beijão e até o próximo vídeo, gente. Tchau!